Oi gente, Michele aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu coloquei a chamada como o que? O dia que eu levei um tiro, porque eu queria que vocês viessem aqui bater um papinho comigo, tá? Mas olha só, vamos combinar um negócio, me contando, e vocês aí estão adorando, né, que eu tô só contando, 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 mas vocês se inscreveram no canal? Três segundinhos para se inscreverem no canal. Tô brincando, eu vou contar, minha parte é contar, a de vocês é se inscrever, tá? Vou contar com isso também. Vamos lá, o dia que eu levei um tiro, gente, eu estava na Assembleia Legislativa, tava num confronto lá entre policiais e classe trabalhadora do governo do Estado, lutando pelos seus direitos trabalhistas. E daí, dado o momento, né, o pessoal lá resolveu tacar a pedra lá portuguesa no carro do deputado. Michele, você é ruaceira. Não, gente, minha consciência trabalha assim, na hora assim, com as circunstâncias que estão na minha frente, aí eu vou vendo se eu piso ou se eu não piso naquele campo, sabe? E daí, se tivessem alguém, se eles tivessem me convidado pra ir, assim, na porta de um banco, quebrar ali vidro de banco, na porta de uma loja de algum comerciante que lutou pra ter aquele comércio ali, sabe? Ou orelhão, né, telefone público, ou qualquer outra coisa aí que a gente vê pela frente que as pessoas dizem que tem esse tipo de arruaça, eu não iria. Jamais eu iria fazer uma coisa dessa. Minha consciência fica assim, sabe? Mas, quando eu vi que eles estavam ali querendo, assim, né, jogar a pedra lá no carro dos deputados, sabe? Aí eu falei assim, não, aí eu vou entrar nessa. Mas aí, eu vou falar pra vocês, eu peguei a pedra, eu não consegui tacar, não tive coragem. Eu peguei a pedra assim, falei, gente, não tenho coragem de jogar, sabe? Mas, assim, mesmo assim, eu achei que podia ajudar ali em alguma coisa. Aí, eu fui e dei as pedrinhas pra quem tinha coragem de jogar. Então, tipo assim, eu não assassinei, eu encomendei o assassinato, sabe? Eu fui lá e dei as pedrinhas, já que eu não tinha coragem de tacar. Eu falei, Michelle, você é muito frouxa. Não sei, eu sei que na hora, assim, eu me dei um negócio que eu não consegui jogar. Mas, mas eu ajudei, então não posso também me livrar da, da, do, 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 como se diz, da responsabilidade, né? Eu ajudei, sim, assumo. Aí, tô lá ajudando. De repente, eu sinto uma coisa assim, sabe? Como se tivesse passado, assim, o braço num caco de vidro, sabe? Um corte. Tinha uma coisa assim ardendo. Aí, aqui, gente, eu vim de propósito, com a camisa de propósito. Eu guardo ela, né? É, porque foi a camisa que eu estava no dia. E daí, eu senti aquele corte no meu braço, uma ardência, uma ardência. Foi ardendo, ardendo, ardendo. E também, os policiais, pra poder tirar a gente dali, né? Que eles viram que a gente estava atacando a pedra lá no carro dos deputados. Eles jogaram bomba de gás lá, trimogênio. Então, foi ardendo aqui, ardendo no olho. Aí, eu saí doida de lá, correndo dali, daquele local. Aí, eu sei que eu parei dentro de uma barbearia, num edifício lá, né? Num comércio abaixo, que ainda estava aberta a barbeireira, mas eles estavam abaixando, assim, as portas. E daí, naquela barbearia, eu estava doida pra que aquela fumaça toda não entrasse ali, quando ele abaixasse as portas. E aí, foi indo, aí o olho foi parando de arder, mas o braço foi ardendo cada vez mais. Começa, assim, bem pouquinho. Depois, fica ardendo demais, latejando. E o corte foi fininho, depois abriu, assim, sabe? Aí, eu fiquei lá com carne viva soprando. Foi uma coisa, né? Aí, foi isso que aconteceu no dia que eu levei o tiro, né? Por esses motivos aí que eu não posso nem reclamar. Não sou contra o policial, sabe? Que fez isso, tentando defender lá a assembleia, mas eu também estava do meu lado da situação, defendendo os direitos trabalhistas, os servidores. Então, foi um confronto lá, que não foi tão pacífico, porque teve tiro de borracha, eu levei o meu, mas, assim, enfim, não foi tiro de bala de verdade, né? E houve o bomba de gás lá pra que a gente dispersasse e aconteceu isso, gente. Confesso, assumo aqui, que eu tive meus momentos de desordeira, mas mesmo assim, foi assim, com um pouquinho de consciência, assim, de que não é uma desordem do patrimônio alheio, sabe? Era só, assim, contra os deputados ali, tá? Mas, enfim, deixa quieto. Deixa quieto. Foi o que aconteceu no dia que eu levei um tiro. Aí, eu trouxe aqui pra vocês pra bater esse papinho agora, né? E aproveitar pra falar mais nada. Conto depois. Me conta depois, tá? Afinal, vida em capítulos. Beijos e até a próxima, pessoal.